Pouso Alegre e Atlético de Três Corações decidem neste sábado, às três da tarde, no Manduzão, quem sobe para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. É o segundo jogo da semifinal da segunda divisão. Quem passar estará na próxima divisão de 2020. Nós conversamos com o técnico do Pouso Alegre. Rogério Henrique diz que será o jogo da vida deles. O treinador revela que os 90 minutos que restam parecem uma eternidade. Falta pouco, mas esse pouco são 90 minutos. 90 minutos, às vezes ele passa rápido para quem está lá fora, para quem está na bancada, mas para nós aqui é uma eternidade. A gente está se preparando para o nosso jogo da vida e um jogo que, no mínimo, para nós vai ter seis, sete horas de duração. O tempo não passa para a gente que fica aqui dentro e nós precisamos preparar para a guerra. É o que nós estamos fazendo. O Pouso Alegre treinou todos os dias da semana. Nesta quinta e sexta, os treinos foram fechados para a imprensa. Apenas o início das atividades pode ser mostrado. Bom, semana produtiva até o momento. A gente espera que continue até a hora da partida. Nós sempre nos preparamos muito focados em cima dos nossos adversários, respeitando muito o adversário. Trata-se de um grande jogo. É um jogo muito importante para as nossas carreiras. Muito importante para a cidade também, para o Pouso Alegre Futebol Clube, para os seus torcedores. Então, a gente entende a nossa responsabilidade. A gente tem passado isso para os atletas todos os dias. Eles estão bastante focados e sabedores nessa responsabilidade. O Pouso Alegre já fez nove jogos na segunda divisão desse ano. O time está invicto até o momento, com seis vitórias e três empates. O Dragão do Mandu sofreu apenas dois gols na competição. Então, nós trabalhamos até o momento, sempre visando o próximo jogo. O que já foi, já passou, não faz mais diferença nenhuma para a próxima partida. Então, essa questão de investibilidade, o que já foi feito, não entra em campo aqui no final de semana. A gente precisa se preparar bem. É o que a gente tem feito. Estar bastante concentrados. Contar com o apoio do nosso torcedor do começo até o final, para nos empurrar. Para que a gente possa fazer um bom resultado aqui no final de semana e merecer o acesso. Eu trabalho com futebol sempre colocando muito merecimento. Não existe favorito aqui no final de semana. Não existe favorito para o acesso. O acesso vai ser daquele que merecer. Espero que a gente possa fazer por onde. Deus nos abençoe e que a gente saia daqui com um estado positivo. No confronto direto com o Atlético de Três Corações, foram três jogos, com duas vitórias do Pousão e um empate. A última vitória foi no domingo passado, 1x0 no primeiro jogo da semifinal. Resultado que ampliou a vantagem do Pouso Alegre para a segunda partida, podendo até perder por um gol de diferença que garante o acesso. Não consigo entender esse tipo de vantagem. Sinceramente, na minha cabeça, isso não passa. E tenho certeza que na dos atletas também não consigo ver vantagem em perder. A gente trabalha sempre para vencer. Trabalha respeitando o adversário. Trabalha estudando o adversário. Trabalha entendendo que todo jogo dessa divisão é uma pedreira. Todo jogo dessa divisão é pegado. Não vai ser diferente disso aqui no sábado. O Atlético de Três Corações tem um grande plantel. Tem feito uma excelente competição. Merece estar aí nas semifinais brigando. E para mim o jogo é aberto. O jogo está em aberto. Nós vamos para a nossa décima partida como se fosse a primeira. O Atlético de Três Corações